Uma comitiva do Sindilate, Emater e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural visitou as nove famílias gaúchas que venceram o prêmio Referência Leiteira. Na região de Juí, a visita ocorreu em quatro propriedades rurais. A comitiva do Sindilate, Emater e Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural foi recebida com alegria e chuva nas propriedades rurais. A gente está tendo uma grata surpresa de todas. Cada um tem um modelo. Eu apelidei que é a expedição do leite. No município de Condor, o grupo foi recebido pela família Pfeiffer, primeiro lugar na categoria Produtividade da Terra do prêmio Referência Leiteira, com 48.019 litros de leite por hectare ano. No início foi pela mãe a produção de leite porque era como substância. Começaram a produzir leite como substância. Era o serviço das mulheres, o pai e o avô e o tio faziam na lavoura e a mãe faziam e a avó faziam, tiravam leite. Faziam queijo, vendiam nata e aí depois em 80 foi começar a vender leite. E hoje a senhora vê que mudou muito daquela época? Sim, mudou muito. Ali era tudo feito à mão. Tudo manual? Manual, é. Primeiro a gente tirava as facas à mão, tudo, né? Daíra e o filho cuidam da produção. Aí a parte aqui do amamentador, eu que fico mais responsável pela parte de manutenção do amamentador, controles ali. O amamentador suporta 25 por cada lado, 50 animais no total que ele suporta, com dois boxes. E o animal está ganhando 8 litros de leite por dia. Hoje é 100% leite em pó. Por que nós estamos dando 100% leite em pó? Porque a gente chegou à conclusão que o nosso leite não tinha aquela constância que o animal precisa. Daí no leite em pó está sempre a mesma constância, a mesma porcentagem de matéria seca que o terneiro precisa na sua fase de crescimento. A gestão da propriedade está com a mulher, Delce. Ah, eu acho que a gestão hoje, mais do que nunca, é necessária na propriedade, né? E quanto mais a gente tem os números na mão, mais fácil fica de gerir, porque o leite geralmente se trabalha em centavos, né? Quando fala no prêmio Referência Leiteira, Wesley se emociona. Sem palavras, né? A gente passa... É difícil o trabalho, né? De domingo a domingo é puxado. E com o reconhecimento do Estado, e com certeza acho que o país também a gente acabou tendo, é satisfatório e dá uma motivação espetacular, né? Para poder continuar na lida sem medo. Em São Martinho, também tem jovens produzindo leite na propriedade de Rude e Maria Salim. O caçula Rafael, o irmão dele Edson e a mulher Emanuele conquistaram o segundo lugar na categoria Produtividade da Terra, com 39.932 litros de leite por hectare ano. Em Boa Vista do Incra, a comitiva chegou na cabanha Ventana no mesmo instante em que chegaram os estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. Me agrega muito conhecimento ter vindo aqui, porque é uma propriedade que se diferencia das outras, primeiro pela qualidade, segundo pela gestão, terceiro a genética. Os proprietários da cabanha Ventana conquistaram o segundo lugar na categoria Qualidade do Leite. Eu fiquei muito feliz quando a gente ganhou o prêmio de segundo lugar de referência de qualidade do leite, porque vem coroar um trabalho que a gente faz aqui há anos, sempre procurando melhorar. Essa visita deles e a parabenização deles ao vivo e a cores veio reforçar que o nosso trabalho está indo sempre para o lado certo. Porque além de ter respeito pelos animais, a gente tem que ter respeito pela outra ponta, que é os nossos consumidores. Então a gente tem que fazer um leite melhor possível para que esses consumidores saibam o que estão consumindo, saibam o que estão consumindo produto de alta qualidade. Então isso me deixou muito feliz. A comitiva encerrou a visita em Condor, na propriedade da família Breunin, a grande vencedora do Prêmio Referência Leiteira, com destaque para a eficiência produtiva e qualidade do leite, produzido em sistema de confinamento com a ajuda de um robô para ordenhar as vacas em qualquer hora e em todos os dias do ano. A propriedade dos Breunin somou 422.537 litros por pessoa a ano. Qual é o diferencial da tua fazenda? Qual é o diferencial daqui? O que tem aqui de especial? Acho que além de tecnologia, a nossa produção é bem elevada. Já temos um lote de vacas com uma boa genética. Então esse conjunto, o conjunto da família está envolvido nisso e a família que praticamente toca produto. E sempre foi a família que fez a ordem, mesmo antes do robô. Então acho que tudo isso é um conjunto de coisas que levam ao sucesso. O robô ajuda, mas não substitui um antigo princípio do seu adelmo. É o trabalho bem feito que produz ótimos resultados. É, tudo que a gente faz, faz pelo melhor jeito e o que a gente faz, faz bem feito. Diferentes tamanhos, diferentes sistemas de produção, mais ou menos tecnologia, mas todas estas propriedades têm muito em comum. Boa gestão, genética e trabalho em família. Ou, nas palavras do ganhador do Prêmio Referência Leiteira, amor. Ter amor para tudo que a gente faz, tem que ter amor para o serviço que a gente faz.